Música 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 Caraca, nossa faz mal tempo Que parece que eu tô deitado aqui nessa cama E eu não lembro de nada que aconteceu Bom, eu acho né O que aconteceu comigo? Tô meio zonza ainda Nossa, meu Deus do céu Caraca Pera, eu tô Eu tô lembrando Teve aquela explosão lá naquele Naquele lugar que tá sendo Que tá tendo coisas nucleares Coisas radioativas Eu tô na minha casa Ué Será que eu morri? Eu tô, sei lá, sonhando E sei lá, é minha casa ou lugar Tá, deixa eu ver Deixa eu ver um conversinho aqui Não, pior não né Aqui ó, a data de hoje já deu certinho Eu não tô normal Mas pera Eu saí vivo daquilo ali Algo radioativo Como é que eu consegui sair vivo dali? Eu não sei o que tá acontecendo Mas pera No dia que Que aconteça a explosão Já se passaram seis dias Que eu Que eu tava dormindo Medo Pelo menos eu não fui pra aquela escola né Que Que Tá o zoom lá E todos os outros Vilões Que Que me fazem bullying Aleluia né Que senhorzinho acordou Mãe É Acordei Você tava cuidando de mim? Claro que não né Eu tava trabalhando né Mas Mas Quem me trouxe até aqui Foi você? Ou foi o papai? Eu não Seu pai eu nem sei Que você está viajando agora E como é que eu me parei aqui Ué Eu não sei Você foi se meter naquela Usina lá Não sei porque você foi se meter Menina Eu te devido em cação Ah não foi culpa minha também né Você sabe que não é culpa minha Você não sabe nem a história Pra começar Você não me Não espero falar o que aconteceu Pra você vir Vem passando seu irmãozinho E Tira essa arma da mão Que Isso é feio Eu sou seu filho Não vou tomar o café da manhã Agora que eu tenho que trabalhar Primeiro eu vou te explicar O que aconteceu Senta aí vai Estou bem Senta aí Você me explica Eu tô apressada Nossa Ó Sabe o que aconteceu Você viu que você não tem tempo pra mim Você não percebeu Você não tem tempo pra mim mesmo né Tá Eu vou sentar Seguinte Eu tenho tempo Aham Pelo visto você tem tempo pra mim Você chegou ali falando que não sabia O que aconteceu comigo Pra mim tá Em coma Por seis dias Praticamente Eu só sei que você apareceu aí Já fica reclamando aí Olha Eu vou te explicar Eu não sei porque Seu pai quis ter Você Eu não sei É Mas só foi ele Que tem Nossa Tá vendo Viu Foi a pior coisa Que eu quis ter na vida É sério isso É sério Viu que você Você nem o papai me ama Eu sempre Eu sempre soube disso Deixa eu dar um abraço Não quero abraço De vocês também não Olha Sabe o que aconteceu comigo Pra 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 mim tá ali Em coma Por seis dias Você foi se meter Você ou então o papai me levar Você lembra disso Não é Lembra? Sim Então E o papai Vocês são respeitados Tá Mas deixa eu falar Voltando O que eu tava falando Acabou que Eu encontrei o filho do Zon E ele começou a me zoar Que eu não tinha poderes E ele falou que O papai Chamou A avisou a todos os outros vilões Que a gente tava morando aqui E todos eles Tá estudando lá Naquela escola de vilões E ou seja Todos eles Vão me atormentar Pra sempre De novo Se quiser eu mudo de você De escola Meu filho É a única escola Que tem na cidade Você sabe disso Não vai adiantar de nada A gente manda você Para Outra escola A gente não A gente tem escola Você numa escola De humanos Ah Vai adiantar Ah Viu Acabou de falar Na minha cara Que eu não sou nenhum vilão Que ia me mandar Pra uma escola de humanos Porque eu sou normal Que eu não tenho Nenhuma habilidade Pelo menos você Não vai fazer Algumas cagadas Igual tipo Filha do Zon Uma escola dessa Voltando Deixa eu continuar a história Continui Eu tava lá Eu tava indo E acabou que ele começou A me zoar E brigar comigo E eu acabei correndo Lá pra aquele lugar Lá Nuclear Lá Tinha as coisas Radioativas E aí eu Explodiu lá Aí eu só sei Que eu vim parar Aqui depois Será que ele não Trouxe você aqui? Você acha que ele ia trazer? Ele ia preferir Eu morrer lá Como é capaz De ter trazido Mesmo Porque Eu acho que ele ia ouvir Pra continuar me zoando Só isso mesmo Que é capaz De ele ter feito Viu? Às vezes eu fico Preocupada com você Meu filho Aham Tô vendo Que você fica preocupada Por mim Você aparece de vez E nunca Aqui em casa Nem por que me leva Você sabe que eu trabalho Trabalho para ter sustento Suportáveis Minha testa Pelo menos Pelo menos Eu sou mamãe bobo Vou pegar Aqui na cozinha Ah vai Eu só espero Que seja alguma coisa Legal Que você tenha feito Hoje É bolo É bolo É bolo Tô vendo Bolo ali no forno É É Eu fiz também Essas carnes O bolo tá com gosto De picanha Você não põe bolo De picanha Não né Eu pensei Eu pensei que você adorava Você adorava isso Há nove anos atrás Ah não Tô tomo isso Eu vou no banheiro Lavar minha boca Nossa que no... É Pronto Estou indo Meu filho Tá Eu vou também ir Lá na rua Ver o que eu vou fazer Da minha vida E sei lá Tá Eu vou aqui no meu quarto Tchau então Pra você Tchau Não fica em casa Em paz Nossa Vendo Nem ela Nem ela sabe Como eu vou parar aqui O que O que será que aconteceu Pra mim vir parar aqui Ai ai Não tô entendendo ainda Quem acabou me levando Lá na minha casa Depois Do que aconteceu E ainda É meio estranho Que não aconteceu nada Comigo Eu tô intacto Sério Não aconteceu nada Eu Tive uma explosão radioativa E simplesmente não aconteceu nada Comigo É meio Meio bizarro isso E ainda Eu fui aparecer na minha casa Do nada Meus pais Nem sabiam O que aconteceu Que aconteceu Basicamente Comigo Não sei se eu souber O que aconteceu Por causa dos rádios Ai Nossa Não tá Não tá mais nada Como era antes Minha mãe tá meio estranha Ela às vezes tá boa Comigo Depois ela tá dando um dano Em cima da minha Só queria que tivesse uma família Que realmente me entendesse Realmente Que tivesse uma coisa Legal comigo Eu achei Ué O carro tá descontrolado Ali Eu Eu hein As pessoas Vem hoje em dia Caraca Ai meu Deus do céu Eu bebi muito Eu devia ter bebido Meu carro Descontrola Ai Ai Acho que eu não Teria Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai depois que acontece O acidente Ai Ai É É É Bem complicado Né Mas É É Bem bizarro Né Eu Ainda Não tô conseguindo Entender Por que Que Eu Não Morri Sei lá Não Tive Nenhuma Queimadura No meu Corpo Tá Tudo Normal Tá Muito Sei lá Tá Muito Nada O que Aconteceu Ai Meu Deus Caraca Eu não Sei O que Eu faço Mais E ainda, minha mãe e meu pai não sabem que vai acontecer nada, meu pai também está viajando. Meu pai deu um dano pra mim mesmo, é como sempre. E olha o carro descontrolado. O carro está descontrolado. Ai meu deus, ai meu deus, ai caraca. Espera, o carro bateu em mim. E não aconteceu nada comigo, eu não estou sentindo nenhuma dor. Eu só apenas me assustei. O que está acontecendo comigo?